Paz e é dia do meu canal, tudo bem com vocês? De gameplay aqui pra mais um vídeo, tropa Eu já tô aqui pra trazer pra vocês, rapaziada Um vídeo aí de pack open Na nova box que chegou De destaque da semana, os POTW Que tá top demais, rapaziada Eu resolvi querer girar Nessa box aí, mano Que tá muito top Essa mesmo, essa brava que tá aqui Então, tropa, se você gosta desse tipo de conteúdo Já deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho pra não perder nenhuma live E nenhum vídeo, beleza, rapaziada Tem live de x1 com a rapaziada, então Brota aí, troca aquela ideia comigo Já aquele x1 rabo, fechou, rapaziada E tropa Vou analisar aqui essa box aqui Que tá show de bola, mano E tropa, peço desculpa aí pela falta de De vídeo no canal De frequência no canal Porque eu não tô com o celular muito bom Como o pessoal já sabe, tem gente que sabe, tem gente que não sabe Eu não tô com o celular muito bom Então tá muito difícil Conseguir fazer live Conseguir fazer vídeo de gameplay Eu quero muito voltar a fazer vídeo de gameplay Mas tá muito difícil, rapaziada Mas vai melhorar, vai dar tudo certo Esse mês mesmo Vou ver se consigo comprar um celularzinho top Assim, que seja bom, né Tropa, não posso comprar celular meia boca Pra me trocar depois Pra fazer diferença, né Então, bora lá, rapaziada Conferir os destaques da semana aqui Que começa com o Pavar Beleza, aqui tem como zagueiro aqui Major de lateral Defensor criativo O cara tá top demais A carta inteira Fechou, rapaziada Tem um Trostrad aqui Duarte 993 Centravante Brabo Ele é brabo, tá Esse cara aqui é brabo, mano É um dos caras aí que vale a pena aqui Se eu conseguir tirar Beleza Tem um Rafinha Rafinha pra mim não vale a pena Porque eu já tenho do PEC Do Brasil Seleção Brasileira Tem um Esse cara aqui que é o Xiu Xuel Xuel O nome dele Amador criativo Lateral É de lateral Ele é Lateral MLE Mano, acho que uma lateral Acho que vai render mais, né E ele é Amador criativo, mano Amador criativo na lateral Será que rende? Sem não Mas Tem uma ficha bem legal aqui, ó Tem interceptação Bloqueador Carrinho Aí mesmo Lateral longo Brabo Tá aqui o cara que nós quer buscar Que é o Xavi Simon 19 anos aí, mano Brabo MLE Jogador de filtração Brabo, tá Brabo Vota pra marcar Lenda demais Tem outros outros aqui O Frimpong Frimpong aí do 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 Barão aí Pra quem não sabe O Frimpong é Amigo do Barão Temos esse cara aqui C.A. Openda O nome dele Openda Liga aí, hein Não sei se é muito bom Mas Super substituto, mano Olha a velocidade do homem Rapaz Será que vale a pena? Vamos ver, né Tem um zagueiro aqui do Napoli Tem um Lauriente O Biring E o Sirigu Então, rapaziada Bora dar aquele giro top aqui Sem muita enrola Se eu já olhei 3 minutos de vocês Você deve estar bolado comigo Então, bora dar aquele jeito Então, a gente tem 4 chances aqui Pra tirar os caras que eu quero Dessa box aí Que eu falei pra vocês, tá Mas o cara que eu quero Mais específico aqui É o Chaves Simons, mano Ele mesmo O brabo Fazer parte do meu time, hein Conseguindo os reforços Pra Copa dos Youtubers Fechou, rapaziada? Então, eu deixo aqui o likezão E bora lá pro primeiro giro Que vai ser o giro grátis Se eu não me engano, né Então, vamos 1 2 3 4 Bora Primeiro giro, rapaziada Tropa, eu sei que a liga do Chaves Simons Só tem uma Então, se vir a liga dele, acabou É ele Itália 4 estrela Hum Giro grátis Dificilmente eu ganho alguém bom Acho que é o zagueiro, né Do Napoli que veio Acho que é o zagueiro Aquele zagueiro lá que tava lá É Não sei se ele é bom Vamos dar uma olhada aqui na ficha dele, mano Ficha dele aqui Tem fissor criativo É, não é muito desarme Acho que é o zagueiro mais rápido Tem bloqueador, interceptação Carrinho, liderança Marcação individual Até que interessante Talvez seja bugado, não sei Mas esse rapaziada O primeiro giro aí foi o do Napoli Que a gente tirou Não é o que eu queria Mas se vir a tropa Se vir a liga ali, ó Eu já sei quem é Já Essa liga aqui dá Ele de vice Aqui, sei lá Da Holanda, acho que é É holandesa 1 1 3 4 4 1 1 2 3 3 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 Poxa, meu não, eu tô falando, hein? Lá, Oriente. Ponta. Esse cara é bom, mano. Assim não, velho. Ó, tem mais dois giros. Conome não deu nada pra nós. Pode me dar só o Chavesinos, mano. Não quero mais ninguém, mano. Vamos para o próximo giro, rapazada. Meu Deus, mano. Tem que vir um cara agora. Liga. A Itália. Que é o que eu tenho com a Itália, velho? Pô, velho, que mentira, velho. É mentira, velho. É mentira isso, velho. Pô, tá de brincadeira comigo, velho. Ah, não, Konami. Que isso, mano. Para de loucura, velho. Isso é mentira, mano. Que isso, olha o que é isso que o Konami fez, velho. Ah, espero que o último giro dê bom, mano. Pô, olha isso. Quatro, três jogadores, três estrelas, mano. Não deu um, vai dar um da Inglaterra agora, certeza. Não vai dar o Chaves Simons. Ligue 1. Puts. Quem é que é da Ligue 1 aí, velho? É o que ele é atacante, mano. Ah, meu Deus. Eu não acredito, velho. Ah, rapaziada. O pior pack open na minha vida foi isso. Acho o pior de todos. Não teve? Não teve, rapaziada. Esse foi o pior pack open que eu já fiz. O pior de todos, mano. Comenta aí, rapaziada, quem você tirou nessa box aqui. Porque, olha, foi terrível demais essa box pra mim, mano. Acho que foi a pior box da minha vida essa daqui, rapaziada. A pior box que eu já tive nesse futebol foi essa, mano. Tá? Eu vou bloquear esse cara aqui porque eu acho que vale a pena até. Mas o resto aqui é brincadeira, mano. Essa aqui é brincadeira. Sem condição. A box passada também, mano. Olha aqui. Casemiro. Não. É o Phil Foden. Depay. Danilo Pereira. Que isso, cara? Uma box pior que a outra, rapaziada. Mas é isso aí, tropinha. Se você gostou, já deixa aquele like top aí, rapaziada. Se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários quem você tirou dessa box aqui. Fechou, rapaziada. Porque eu não tive sorte, né? Você vê que eu não tive sorte nenhuma. Fechou, tropa? Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. O próximo pack open vai ser nessa box aqui de clássico. Aqui vai ver se eu tiro alguém bom. Porque, pelo amor de Deus, tô horrível. Terrivelmente terrível. Fechou, rapaziada? Então, é isso aí. Lembrando que chegou as novidades de futebol aí. Muito top. Jogadores aí novos. Diogo Jota. E o Pepe, mano. Pepe, tá bravo demais esse Pepe aqui. Mas eu, particularmente, não vou comprar o passe. Então, é isso aí. Fechou, rapaziada? Então, é isso aí. Valeu. Até a próxima. Segui a gente comentar aqui quem você tirou nessa box. Não consegui nenhum reforço pra Copa dos Youtubers. Nenhum. Nenhum. Nem adianta. Nenhum. Fechou, tropa? Então, é isso aí. Valeu. Fechou, até a próxima aí. Foi, rapaziada? Tamo junto.